Abrecinha, uma daquela ali, aquela. Já tem o menor. Tem o menorzinho. Eu não sei onde ele se escondeu. E ele não sai aqui, Delícia? Não, eu já sapei aí os buracos. Olha aí, galera, olha aí o rabotezinho. Ele se esconde, João, e ele fica dentro do buracinho. É um fiquinho de tia que eu achei hoje. Achou hoje aqui? Não, só é disso que eu achei. Mas ele se esconde, eu botei tudo ali pra comer, ó. Aí ele pegou isso aí. Gente, eu achei onde eu botei esse bicho, bebeu tanta água. Ah, cuidado que ele pode tá aqui de baixo. Eu tenho medo de botar essa luna aqui e a gente pisar. Viu? De onde beberam tanta água, beberam tanta água. Estava secinho. Eles não, deixa ali aberto, eles não pulam, não. Não? Não. Até agora ele dá no saíro. Dá no saíro. Vem, mas tem que botar uma agolinha pra aqui, ó. Essa água você tá botada onde? Beleza. Aqui. Uma agolinha pra essa água você botada onde? Derrama ela aí, vou pegar a outra ali. Tá ali. rincos. Tchau. 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 Obrigado.